Olá, paz e bem. Mais uma vez somos convidados a celebrarmos a Semana Santa de um jeito diferente. Cada um em suas casas. E nós sabemos o quanto os símbolos nos ajudam nesta missão. Um deles é a cruz, que se tornou o sinal, a expressão do mistério pascal. E eu quero te convidar a confeccionar a sua própria cruz, utilizando materiais que com certeza você tem aí na sua casa. Vamos lá? O primeiro processo é tirar todos esses arames de todos os prendedores, tá? Nós vamos fazer o próximo passo, que é a colagem das partes. Então, nós vamos fazer o seguinte. Cinco prendedores, nós vamos uni-los do lado contrário, o lado avesso. Lembrando que depois desse processo, é preciso aguardar um tempo para essa cola G, já que ela não é uma cola tão forte, é uma cola comum escolar, né? Os outros dez nós vamos unir direito com direito, tá? Então, não precisa muito, né? Pouca cola. E aí, eu venho aqui e uno assim. Após ter deixado os prendedores secarem, nós vamos pegar dois prendedores que nós colamos, unimos as partes do lado direito e um que nós unimos do lado avesso. E aí, nós vamos fazer uma espécie de sanduíche. Nós vamos colar esse prendedor aqui dos lados avesso no meio, entre esses dois, do lado direito. Mas sempre deixando uma pontinha para fora, tá bom? Então, o prendedor do meio, ele sempre vai ficar com uma parte para fora. Colado, ele vai ficar assim. E nós vamos repetir esse processo quatro vezes, tá bom? Uma única vez que nós não vamos precisar de deixar esse prendedor do meio para fora, mas nós vamos deixar ele rente. Então, ele vai ficar assim, tá bom? Então, quatro vezes este processo e uma única vez esse processo rente. Vamos lá? Vamos lá? Então, após a colagem, né, a união das partes, nós teremos quatro partes iguais e uma parte diferente, que será aquela parte rente, que vai ser o meio da nossa cruz. E aí, é só fazer a montagem. Então, nós vamos começar, primeiro, unindo dois lados, sempre com a cola, tá bom, direitinho. Depois, nós vamos colocar uma parte aqui em cima. Essa parte rente, ela será a parte do meio, que tanto faz ela ficar assim ou assim, tá bom? E aí, a gente finaliza encaixando essa última parte aqui, tá? E, por último, eu vou colocar um aplique aqui de coração, tá bom? Coração só para dar um detalhe, mas aí fica a critério de vocês pintar essa cruz ou colocar algum outro detalhe, tá bom? Aí fica a critério de cada um. Altíssimo e glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração, dá-me uma fé reta e esperança certa, caridade perfeita, bom senso e discernimento, Senhor, para que eu cumpra o vosso santo e verdadeiro mandamento. Amém. Amém. Amém.